Música Comissão C, o governo, foteou-se ao orçamento geral do Estado que tem de um ruído no Ressentolo suco a capacidade de execução. Tamo na fulano setembro, no relado de fulano tolo, mandato oitavo governo constitucional remata, mas bem, execução orçamento geral do Estado que tem de um ruído no Ressentolo, o montante bilhão tolo ponto idê, o governo foi em executa por cento o tolo no Ressentolo. O execução, deputada comissão C, preocupa, tamo no Parlamento aprova o orçamento, o montante bot, mas bem, capacidade de execução o governo que criou, não lheia resultado físico o seu orçamento hiracné. Tamba, deputada Fernanda Lai, o seu governo foi te ouça o orçamento zero do Estado que tem de um ruído no Ressentolo, tem que suco a tua capacidade de execução, lhe o tamo mandato BESIC termina. E está tendo que atacar, e a tina corrente 2022, e a três bilhões, agora, será foi uma executa de 33%. E a dona acumulativa 36,5%. Mas se está tendo que atacar, e a compromissos e obrigações, bela cancela, banheira, até o fim do ano, e está lá simu o sasã, compromissos bela cancela. Obregações de abelhecer, mas se a sasã lá tamo ia tuir regras no mês de fevereiro, o máximo sasã tem que simu, cancela-me a fila da cash. E está tendo que até 2021, saldo transitado por volta de 580 milhões. Não é que se lhe gasta outro? Tuir reloj, e a 2022, nós temos que compensar o saldo transitado. A razão ainda nem a usa na fatim, nem a normal, e a prática é a contabilidade, que o saldo não é transito, o governo tuir mais belo usa na fatim. Ora, e a 2023, repete o mesmo erro, e está tendo capacidade de execução foi em 33%, o governo devia ralo ginástica de ministérios na be execução, que forçamento que, também só, lá hoje tem que ser laboral do serviço, mas be capacidade de execução durante a eleição. E está tendo que não oem, para que você vá campanha, para que você ia em eleições, automaticamente a atividade governamental, para que você atrasa. Enquanto ia reunrua no número recém-rua, o governo ratou a proposta orçamento zero-estado para muito bilhão e de alívio para o Parlamento Nacional, onde financia despesa o governo, mas be, e a discussão proposta adicional para muito atos e de nem nulo recém-lima, prejudica o orçamento sai para o bilhão Rua recém. Mas be, to ia tine em clara que o Parlamento Nacional aprova tan orçamento retificativo com montante bilhão e de alívio no ne, implica ba o zero reunrua no número recém-rua saito bilhão todo o liu. Orçamento ne be bot liu e a história orçamental timor-leste teniam Felicitas Borges Jaime dos Santos GMN